Fala galera da Canibal, beleza? Tamo aqui novamente aqui, o Vilão e o Matheus vieram me buscar aqui, hoje eu tive um probleminha, fiz um treininho rápido hoje, aqui batendo meu pós-treino, creatina da Canibal, whey concentrado, glutamina, um pouco de canela que caiu fora aqui, banana, porque? Fala porque, Vilão, porque nós estamos em off, né? Pô, mas você tava com desenteria, tá tomando... Mas banana faz bem, banana faz bem, mas tá bem melhor, porque não deve estar comendo isso, mas suave. Você acha que é desculpa minha? Não, não, eu achei que foi desculpa. Por quê? E tá bem, assim, tomando whey, comendo... Não, tem que comer, eu tô em fase de yoga, preciso me alimentar, eu tomei um remédio ali. E outra coisa, meu whey é de qualidade, minha suplementação é de qualidade, né? Porra, tá vendo aí? Eita! Achei, cara! Onde eu não coloco a mão sem dinheiro? Que isso, velho! O que tá acontecendo? Você coloca a mão sem dinheiro? Ah, isso meu passo é caro, meu irmão. O seu passo é caro. Então já tão ali, mandando, as gatas tão mandando, falou assim, ó, você tá sem dinheiro e tal. A tiazinha, eu machuquei dela aí. Ah, então é a tiazinha do GH? A tiazinha ou a tiazinha? Eu, outro dia à noite, de madrugada, eu te liguei, que eu tava aqui na porta. Só que a tiazinha ou é o tiozinho do GH? É a tia, né? É a tia, né? É, mas ela é inteira, ela treina na academia aqui também. Ah, é isso aí, galera. Eu tô mandando meu pós-treino aqui, com a galera aqui. Vamos aonde hoje? Mercado, né? Matheus precisa comprar algumas coisas da dieta dele. É, a gente vai no mercado também, o Matheus tá sem fogão. A gente vai mostrar algumas opções, né, que dá pra tá fazendo aí sem fogão. É, inclusive uma refeição gostosa, dá pra fazer um ceviche, né? Que o vilão come bastante, um ceviche de pitilápia. Mas o que é um problema? A gente tá duro, você tá com Van Gogh aí? Não, eu tô com Black. É Black? É, é. Desculpa, foi mal. Então, e outra coisa, já providenciamos, né? O fogão do Matheus vai chegar aí. Vai chegar? É, não providenciamos. É foda aí, mano. Tá pegando presente. E hoje não dá? Vou dar 50. Não, vou dar 20. 20 reais. Então, você não paga nem as bocas do fogão, você não paga nem o gás do fogão. Vamos lá. Fala, galerinha. Temos aqui no mercado, né, Vilão? E aí, galera, beleza? E o Matheus aqui já começou pagando na comaninha de gordo. Colocando salmão no meu carro. E por que você colocou isso daí? Não, eu tinha pego a tilápia e eu pensei assim, ah, vou fazer uma refeção com salmão também, né? Eu vou deixar o salmão. Mas você tem que achar o quê? Você não pode ser garoto. Não, peixe, é proteína. Depois o vilão... Mas o proteínio, vocês compram o pepinho. Come o pepinho, então. Tem proteína também. É gordura, você não pode comer gordura. Tem que passar fome. Amigão, você não pode pegar esse luxo aqui. Vai agora que eu quero salmão. Salmão é só a tilápia. Salmão é uma gordura boa, galera. Antes que você... Ah, mas é salmão. É gordura boa, mas o que acontece? Como você está acima do peso, essa gordura, mesmo sendo boa, não vai ser tão eficaz. Não é necessário. Não é necessário. Tem que perder peso. Vai agora lá. Bota esse luxo. Vai. Bora. Você está de brincadeira? E ovo. Pode pegar ovo também. Vai lá. O carrinho do Baza lindo. E o Matheus querendo levar salmão. Matheus, você tirou o salmão? Tive que tirar o salmão, né? Em compensação, pelo menos leva três para a gente. Tá comendo? Pelo menos o preço. Eu vou comer mais semunais, por favor. Guilão, está bravo? Não, não. Eu vou ter um salmão de salmão aqui. Vai ficar em casa. Vai ficar em casa. É egoísta. Não é egoísta. É egoísta. O cara não quer pagar um japonês para nós. A não ser que esse gordo fica andando tanto no mercado. Ele só vai poder comer aqui de lá. Ô Matheus, vambora, pode comer isso aí. Não tem medo não. O cara chega e volta na metade inteira. Estou aqui comer isso daí. Vamos embora. Vou limpar essa chisqueira. Pode vir de perto. Não tem medo não. Já tinha comprado. Pode pegar essa mão. Já estava gravando. Calma aí, senhoras e senhores. Já está gravando. A nossa cameraman aqui. Está gravando. A gente sabe tirar foto. Ai Diogo, cala a boca. Então, já tinha comprado. Só para o serviço. Dieta. Dieta, só para a dieta. Ah, cada um foi o que você pode. Vamos gravar na madeira com esses amigos. Tira, tira. Tira o clássico. Agora eu venho para casa. Comer. Então é isso, galera. Estamos cebando o nosso vídeo por aqui. O Guilherme está fazendo a refeição dele. Aqui na refeição do dia. Sorvete com Oreo. Eu não sei onde ele derrubou esse garfo aqui no mercado, tá? Está suado. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreva no canal. E é isso daí. Só mais um vídeo do nosso projeto. Não é, Diogo? Deixa o like. É isso também. Muito bom. Muito comentário positivo. Cadê? Mostra o jeito então. Abidão. Dá um recado para os caras bobos que estão falando lá. É. Eu sou o gordo bombo mesmo. Eu estou gordo, doutor. Eu estou em processo de mudança. Fabrício, você que está gordo, toma uma pequena atitude. Exato. A gente está aí lançando esse projeto para motivar vocês a sair do sedentarismo, que realmente é punk, não tem muito problema, dá muito problema de saúde. Isso aí do sedentarismo, tá? Por favor. Parar de comer açúcar, fala aí, então. Parar de comer açúcar. Mas... Faltou um leite para alguém sábio aqui, né? E um bolo de coco. É isso aí. Não, para isso não. Vamos, gente. Se inscreve no canal. Tá? Porque dá muita coisa.